Programa Clique Noite. Apoio COPE. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria. Mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo, a mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria. Nossa pizza é boníssima. O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza. É a sua base. O que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essence Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essence Life. Conecte com a sua essência. Diretamente aqui do Kukihau, em Santo André, no bairro Campestre, acompanhando essa festa linda de 10 anos da Absolution, estou justamente com a Fernanda Benedicto, que é diretora de RH da Absolution. Minha querida amiga, boa noite. Obrigada, boa noite. Parabéns, festa linda. Obrigada, eu que agradeço. Fala verdade, vocês merecem. Obrigada, obrigada. Bastante trabalho. Eu que agradeço. 10 anos são 10 anos de história. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês. E atuando numa área que todo mundo chama atenção, que é a área ambiental, né? Você fala de algo ambiental, a pessoa para para cá, mas deixa eu ouvir isso. Verdade. Hoje tudo resume-se a meio ambiente. E com a economia em expansão, a economia retomando, as empresas retomando, o comércio, tudo gira em torno do meio ambiente. E aí a gente tem muitas soluções para apresentar para o mercado, na parte de engenharia ambiental, a parte de gerenciamento de resíduos. A gente tem um leque muito grande de serviços para oferecer para todos os tipos de segmentos. O segredo é esse. É você solucionar a dor da pessoa. A gente começa a entender o mercado quando a gente passa a solucionar uma dor. Então, o que vocês fazem? Vem o problema teu, como resolver isso? Sim. A gente fala que a AmpSolution é reconhecida por uma prestação de serviço diferenciada. Então, a gente estuda cada caso, não existe nada pronto. A gente senta com o cliente, entende a dor dele, a dificuldade. E aí a gente vai trabalhar de um portfólio completamente exclusivo para aquele cliente específico, seja indústria, seja comércio, seja pessoa física. Então, a gente é uma empresa bastante diferenciada, né? Buscamos sempre ser diferentes, estar atuando e inovando na área ambiental. Inovação. Você é diretora da RH e eu sei que vocês acabaram de serem reconhecidos com um prêmio muito bacana. Quero que você fale um pouquinho para a gente. Sim. O Great Place to Work é um instituto, uma certificação bastante reconhecida. Nós fomos eleitos aí a melhor empresa para se trabalhar e para nós é gratificante porque é o próprio instituto aplicando a pesquisa, onde nós não temos nenhuma interferência. É uma pesquisa de clima organizacional e aí o resultado foi muito satisfatório. Eles aplicam dentro da própria empresa, né? Isso. Eles enviam para os colaboradores e aí tem um limite, nós tivemos aí 99% de participação. 99%? Exatamente. Isso é um número bem raro, né? E nós fomos aí com 82% de satisfação dos colaboradores quererem trabalhar na Amp Solution e reconhecer como um excelente lugar para trabalhar. Então, para nós é uma alegria imensa. É porque as pessoas recomendarem a Amp Solution como um lugar para trabalhar, querer estar num ambiente agradável. Na verdade, é um fruto do que a gente vem construindo nesses 10 anos. Então, a satisfação é imensa. Eu sei que o filhão, a Fernanda, o Márcio e o filhão, né? Os dois meninos, mais um deles, já está diretamente participando da empresa, né? Está, está aí. Apesar de 11 anos, não é isso? Exatamente. O Gabriel, ele está sempre querendo dar opinião, participar das reuniões, faltar na escola para ficar na reunião trimestral. Gabriel, não pode. Não pode, porque aí depois eu fico louca. Mas é importante. Quando sempre, quando eles podem, o Miguel menor também está lá no meio dos colaboradores. Senta na mesa de um, senta na mesa do outro. A gente já, a gente tem muitas inovações e a gente, na verdade, a gente estimula que isso ocorra, para a gente ter um ambiente agradável de trabalho, né? Então, a gente leva os nossos para que todo mundo também possa fazer a mesma coisa. Se eu chamar o Márcio, o Márcio está conversando aqui com o pessoal, deputado estadual, vereadores, olha aqui presentes. Márcio, por favor, meu amigo, estou aqui conversando com a Fernanda. Primeiro, parabéns pelo cerimonial. Obrigado. E o reconhecimento da família que vocês fizeram questão durante o evento de demonstrar isso. Ah, com certeza. Família é a base de tudo, né? Foi sempre muito importante, desde quando a gente começou a empresa, sempre escutei os conselhos e tive a oportunidade de nascer numa família abençoada, uma família de empreendedores e aprendi muito por modelo, preservando sempre os valores da família de transparência, honestidade, muito importante. O que mudou depois da entrada da Fernanda, lá na sociedade, na empresa, enfim? A Fernanda, ela tem a régua muito alta, isso é muito bom. Então, ela sempre impulsiona, sempre acredita que pode ser melhor e isso nos tira da zona de conforto, faz com que, de fato, possamos melhorar a todo momento. A gente sabe que uma relação marido e mulher em casa já não é fácil. Quando traz isso para o dia a dia do mercado de trabalho, ainda é mais complicado. Mas quando a gente observa um cerimonial que nem vocês fizeram, com a prensa do papai, da mãe, dos filhos, a gente vê que esse é o caminho, né? É a confiança, né, Fernanda? É possível, é saudável, a gente se fortalece, na verdade. E o ambiente fica muito mais humano, que é o que a gente busca. A nossa relação... Exatamente, então, essa relação humanizada, se ela ocorre entre a gente, ocorre entre todos que estão à nossa volta. Então, muito saudável. A Fernanda falou numa das respostas que a gente estava conversando, da questão de solucionar a dor do cliente. E quando a gente fala de dor, essa dor, às vezes, ela é muito alta. São valores, são multas, porque quando a gente fala em questão ambiental, a gente, nós leigos, a gente não tem noção na esfera de valor e de crimes que acontecem na questão ambiental, né? Exatamente, o valor é muito caro, mas tudo pode ser feito com estratégia e com inteligência ambiental para que fazer fase a fase, ou seja, evitar o problema e o mais importante nem é remediar, é prevenir, evitar de contaminar, porque a contaminação, ela pode trazer muitos danos à saúde humana. Quando a gente fala de evitar, aí nós temos tudo que a Ambit Solutions oferece é justamente para isso, para que o cliente, ele vá antes falar com vocês, para que ele não chegue nesse ponto de problema de apoio e aí vai lá remediar, vai lá resolver. Em geral, o cliente nos procura depois que ocorreu o problema, mas nós procuramos o cliente antes de ocorrer. Então, nós temos um departamento estratégico de marketing que faz uma busca por empresas que têm o potencial risco de contaminação e nós antecipamos essa demanda. Então, nós oferecemos, explicamos e convencemos que é melhor prevenir do que remediar. E a gente fala quem? Construtoras, postos de combustíveis, quem que? Alguns clientes de vocês, que eu acho que é legal a gente falar de marcas aqui. Nós temos metalúrgicas, temos construtoras, universidades. Nós estamos com o Marcio, a Fernanda Benedicte, hoje na festa de 10 anos da Ambit Solutions. A gente quis trazer um pouco dessa questão de família, que é muito legal, importante. Estamos no evento corporativo, mas a gente não pode deixar, não quer comentar da importância da base da família, que é muito legal. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria, mais de 30 tipos de pizzas, entre doces e salgadas, feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo, a mesma qualidade e os 44 anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir, aberto todos os dias a partir das 16 horas. Kennedy Pizzeria, nossa pizza é boníssima! O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza, é a sua base, o que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essence Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essence Life. Conecte com a sua essência. Essence Life. Voltamos aqui a Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães doce do ABC, hein? Estou aqui na cozinha da Kennedy e hoje nós vamos dar continuidade a série de matérias de alguns dos pratos executivos que a Kennedy oferece a partir de agora. Coisa nova, isso aqui é novidade a todos os seus clientes. Olha, hoje nós vamos fazer mais dois pratos. Aquele escondidinho de carne seca delicioso, com aquele creme de mandioca por cima, sabe? Que delícia, hein? Gostoso! E também vamos fazer um ravioli de mussarela de búfala. Lembrando que os pratos são finalizados lá no forno de pizza que tem aqui, aqui na Kennedy. Tá bom? Então vamos acompanhar um pouquinho. Vocês vão ver a montagem, como é feito. Sempre produtos com primeira qualidade. Então, vem com a gente. Olha essa carne seca, gente. Muito bem feita e temperada, né, Fátima? E o que você pôs aí nessa carne seca? Então, ela ficou em... Desalguei ela em quatro dias. Depois de desalguei ela, eu salguei. Ou seja, veio aquele cozimento legal. E seguida, foi desfiada, refogada com alho, cebola, salsinha. E agora um purê de mandioquinha, feito com manteiga, sal. E aí toda a delicadeza de um escondidinho. Escondidinho de carne seca, tem o sabor do Nordeste. Que prato lindo! Fala a verdade. Finaliza-se lá também no forno de pizza. E o segundo prato de hoje é um raviola de mussarela de búfala ao molho da casa. Fátima, esse molho é feito com o quê? Tomate sem pele. Tomate sem pele. Refogado no azeite. Refogado no azeite extra virgem. Alho. Alho. Sal a gosto. Sal a gosto. E manjericão. Então o tomate é a mora da casa da Kennedy. Legal, né gente? Sabe o que vocês vão gostar de saber? Esse molho é vendido aqui na Kennedy. Olha que legal, gente. O prato é praticamente finalizado. Ele vai ao forno de pizza da Kennedy. para depois ir à mesa para o cliente. Estamos finalizando mais um prato. Esse aqui é o raviola de mussarela de búfala com o molho da casa, aquele molho tenro que a gente falou lá na cozinha da Kennedy. Por sinal, nós estamos aqui no forno de pizza. Como a gente disse, os pratos todos são finalizados aqui no forno de pizza da Kennedy. Eu vou até sair da frente aqui. Olha o forno ali, com mais pratos saindo. Mesmo porque você vem aqui entre onze e meia e três da tarde e vem saborear. As massas todas você tem todos os dias, então você pode escolher a sua. Agora, eu estou salivando, garanto que sim. Gente, eu estou com uma vontade de comer, vocês não têm ideia. E esse aqui é o nosso escondidinho. Só que dá licença, eu já até roubei um garfinho aqui, gente. Todo escondidinho tem que aparecer, não é isso? Olha isso, gente. Olha o brilho desse purê de mandioca. Olha isso aqui. O purê de mandioca tem que ser bem feito, senão ele vira uma cola por causa do amido. Dá licença. Escondidinho aqui na Kennedy. Nossa, gente, está delicioso. Todas as segundas-feiras, entre onze e meia e três da tarde, você tem o prato do dia escondidinho. Panificadora Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC, apresenta A Kennedy Pizzeria. Mais de trinta tipos de pizzas, entre doces e salgadas. Feitas com ingredientes selecionados e assadas no moderno forno rotante com sistema de gás duplo. A mesma qualidade e os quarenta e quatro anos de tradição, agora também na pizzeria. Peça pelo iFood ou venha consumir. Aberto todos os dias a partir das dezesseis horas. Kennedy Pizzeria. Nossa pizza é boníssima. O que você carrega em sua essência? A essência caracteriza sua natureza. É a sua base. O que você tem de mais precioso. Essencial é ter equilíbrio, saúde e bem-estar. A Essence Life nasceu digital com a sua cara e desenvolveu uma linha completa de fórmulas com alta tecnologia e entrega nutricional de verdade. Essence Life. Conecte com a sua essência. Essence Life. Também está aqui a da Juliana Flores inaugurando hoje a primeira unidade física de Rua de Santo André com muita alegria hoje. Vocês sabem que quando a gente fala de empresa tem que ter o pessoal do marketing, ó. Aquele, não é aquele pessoalzinho do marketing. É aquele pessoal do marketing, né Juliano? Juliano Souza, diretor de marketing. E a Carol Scansani, gerente de marketing da nossa querida Juliana Flores. Eu sei que vocês estão muito felizes porque o trabalho não foi brincadeira, né meu amigo? Foi muito, muito. A Carol, que organizou tudo, ela teve ainda mais trabalho, assim, né? O meu trabalho foi só aprovar e falar, tá ok, tá bonito. Aquele assim, gostei, pode ir. Foi, gostei, pode fazer. E aí vamos arregaçar a manga e vamos lá. É, saiu tudo conforme a gente planejou, tá tudo lindo. Recebemos muitos elogios, estamos muito felizes com tudo que a gente trouxe aqui hoje no coquetel, né, de inauguração. E acreditamos que amanhã, que vai ser a abertura oficial para o público, vai ser tudo maravilhoso também. É isso que a gente espera. Tem muitos itens, a loja tem diversas flores, arranjos, a nossa Rosa Encantada, que é um produto exclusivo nosso. E além de todos os produtos do site também, que a gente tem mais de 9 mil itens no site, né? Mais de 9 mil? Mais de 9 mil itens no site. Não dá para dizer que não tem nada, você não gosta de nada, não tem como, hein? Não tem como. Na Juliana Flores você vai encontrar tudo, né, Quinta? Exato. Conta para todos os gostos e para todos os bolsos, literalmente. Exatamente, aí não tinha como colocar tudo na loja, né, então a solução que a gente trouxe foi colocar um totem aqui na loja, então se você quiser alguma coisa que você não encontrou aqui, pelo totem você consegue comprar, mandar entregar em qualquer lugar do Brasil, a gente entrega em todo o Brasil. Ou então entregar aqui na loja para retirar, então assim, veio na loja, não gostou de nada, tem o totem lá, não é possível que você não encontre, tem mais de 9 mil opções de itens. Você ainda pode retirar aqui? Pode retirar aqui também, ou em qualquer uma das nossas lojas, né, a gente tem a loja física em São Caetano do Sul e tem os nossos quiosques, né, nos principais shoppings de São Paulo. Como é representar a maior floricultura da América Latina, que é uma marca que traz experiência? Quando a gente fala de Juliana Flores, isso volta para a gente como experiência agradável, como você enviar uma flor para alguém que está na Itália, que está na Europa, que está no Japão e receber. Quer dizer, é algo realmente muito difícil, que só o Clóvis há 32 anos e depois 22 com a parte online que decidiu fazer e faz muito bem. O que é representar? Estou enrolando na pergunta para vocês pensarem. Vocês viram, não estou, é? Eu estou aqui, aqui, aqui para deixar eles pensarem. Gente, eu quero saber, vamos falar. Mas a Juliana Flores, a gente fala que é uma empresa que a gente tem funcionários de muitos anos, né, eu sou suspeito porque eu sou irmão do Clóvis, então estou aqui há muito tempo, mas a Carol também trabalha com a gente há mais de 10 anos, a gente tem demais funcionários que ficam com a gente há muito tempo. Então, acho que esse vínculo que a gente tem com a marca, que os nossos funcionários de longa data têm, a gente transmite nos nossos serviços, nos nossos produtos, em tudo, né? É por isso que o nosso slogan é acessou, comprou, chegou, sorriu, né? Então a gente leva sorriso, amor, carinho para todo mundo em todo o Brasil e também para o exterior, né? Como você falou. Sim, e a gente sabe que o Clóvis é uma pessoa exigente. É, então, aqui só tem coisa... Ele é um metalista, né? Ele gosta da coisa, né? E é assim que ele doutrina todo mundo lá dentro. E hoje nós estamos na inauguração da Juliana Flores, Unidade Santo André, a primeira loja de rua da Juliana Flores após São Caetano do Sul, 32 anos depois de São Caetano. Agora aqui em Santo André, com o prefeito de São Caetano, Auríquio. Como você está, meu amigo? Quanto tempo, hein? Faz tempo. Boa noite, que eu lembro. Boa noite a todos os amigos do Clique Noite. Uma alegria reencontrá-los, né? No momento de pós-pandemia, estarmos vivos é uma dádiva de Deus. Então, estar aqui hoje comemorando a abertura dessa loja tão linda, aqui na cidade de Santo André, nos dá um orgulho muito grande. Nossa, é que São Caetano é pé quente, né, prefeito? São Caetano é pé quente e o Clóvis é um craque, né? A Juliana Flores é um orgulho da nossa cidade e o Clóvis é um... Eu costumo brincar que ele é uma entidade, né? Ele não é uma pessoa, é uma entidade da nossa São Caetano. Ficamos muito felizes. Ele é referência em empreendedorismo e também empreendedorismo digital, né? Já que foi um dos grandes iniciadores de plataforma digital e e-commerce. Não, nós estamos conversando agora, o meu filho Tiago falou pra ele, contou um caso aí que precisou mandar flores pra uma amiga dele em Firenze, na Itália. E foi através da Juliana Flores. O que você já mostra o quanto de fato ele tem uma plataforma moderna, acessível, que atende globalmente. Gerando emprego também em São Caetano. Eu fui visitar, até porque eu não ia visitar a central da Juliana Flores, fiquei impressionado com o tamanho, ele está crescendo com muita gente trabalhando, muito legal. Ali, São Caetano, eu espero que continue sendo por muitos e muitos anos o hub principal da Juliana Flores, que de fato ali acolhe não só uma loja física muito bonita, mas todo o centro de distribuição dele, todo o centro de tecnologia dele está ali. Então, realmente, é um complexo ali, é muito bonito. Como é que está São Caetano, prefeito? Estamos bem, graças a Deus, estamos aí equilibrando as coisas, mas ainda com muita dificuldade. Mas, se Deus quiser, vencendo os obstáculos aí, começando a entregar alguns serviços importantes pra população de São Caetano. Após o teu retorno à Prefeitura, o que a gente pode pensar, pelo decorrer de 2022, nós temos ainda mais sete meses, oito meses de gestão ainda em 2022, que a gente pode falar de ação de trabalho pra população de São Caetano, que acaba rispingando em Santo André, também na divisa com São Paulo, já que o pessoal de São Paulo usa muito São Caetano. Verdade. Estamos finalizando agora grandes obras importantes que vão ser entregues pra população agora. Parque Matarazzo, Centro de Terceira Idade do Bairro Fundação, Atende Faço Saúde, enfim, um conjunto aí de obras que formam um pacote que nós tínhamos lançado em 2020. Mas, acho que o mais importante que a gente tem a citar nesse momento é a retomada pós-Covid na educação. Nós estamos correndo pra não deixar nenhuma criança pra trás, com resultados maravilhosos, que vão além do que a gente poderia imaginar num momento de tanta dificuldade como esse. E, obviamente, as ações da saúde também, que fazem parte desse cardápio importantíssimo do pós-Covid. É um ano de eleição estadual, federal. Qual é a visão do prefeito São Caetano desse cenário político que está chegando aí? Um cenário de muita incerteza. A gente fica muito preocupado, né, dessa polarização tão intensa que o país vive. A gente espera que isso se acomode até o período eleitoral e que a gente possa ter o estado de São Paulo continuar sendo bem governado agora através do governador Rodrigo Garcia. Que ele possa dar continuidade nesse trabalho que o PSDB tem há tantas décadas já no estado de São Paulo. O prefeito costuma dar flor pra alguém, prefeito? Pra minha mulher. Pra esposa? Pra minha esposa. Que flor que normalmente presenteia a primeira-dama? Ela gosta de flor. A minha mulher gosta de flor de maneira geral, mas ela gosta muito de flores do campo, rosas. Eu sou cliente da Juliana, então eu chego lá e ele já sabe como é que é. Tá sabe? Ah, o Aurico tá aí. Já sei qual é o presente. Por aí mesmo. Obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês. Fiquei feliz de reencontrá-lo e a todos os teus telespectadores. Obrigado. Prefeito de São Caetano, Aurico Jr. hoje. A inauguração da primeira unidade física, unidade de rua Juliana Flores, em Santo André. A inauguração da primeira unidade física, unidade de rua Juliana Flores, em Santo André.